Olá, estamos dando início a mais uma edição do nosso programa Mais Saúde e hoje conversando sobre exponha-se, mas não se queime. Na verdade o tema não é exatamente exponha-se, é se exponha e não se queime. Eu sou o doutor Luiz Ovando, clínico e cardiologista e como eu já disse nós estamos hoje recebendo a visita honrosa do doutor Alexandre Moretti que é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso do Sul. Doutor Alexandre, muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente conversar sobre esse tema até certo ponto polêmico, mas muito interessante. E a sociedade naturalmente tem desafiado as pessoas a se cuidarem um pouco mais em relação ao sol. É interessante esse aspecto porque nós temos aqui usado o nosso programa para instruir, alertar. E nós já falamos sobre horário de verão, sobre hidratação, exercício, diabetes, pressão alta, sintomas, enfim, várias coisas. E hoje nós vamos falar sobre sol. Nós vivemos numa terra onde o sol é o mais forte. A nossa região aqui nós podemos até falar de subtropical, mas é uma terra tropical e o sol predomina, doutor Alexandre. E o que é que a sociedade tem para alertarmos sobre essa questão de sol? Eu queria agradecer o convite, doutor Ovando, pela oportunidade de estar conversando sobre os temas da dermatologia. E um dos temas é com relação ao câncer de pele. Na verdade, o câncer de pele é o tumor mais comum no Brasil e no mundo. E está relacionado diretamente com a exposição solar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que levar em consideração o sol à exposição excessiva. Por isso o tema é se exponha, mas não se queime. Aquelas questões de dúvidas com relação à hipovitaminose tem que expor, mas com cuidado, com parcimônia, nos horários que geralmente existe o pico de UVB, mas que é o que dá câncer de pele, o principal tipo de câncer, mas tomando uma exposição mais controlada. Medida controlada, usando filtro solar, tomando todas as medidas de prevenção e cuidados. É, eu comentei aqui só para provocar, naturalmente. A entrevista é boa quando a gente provoca, a coisa vai bem. Mas a questão da provocação é isso que o doutor Alexandre já falou. A questão do sol. O povo não está tomando sol, não está em vitamina D, está fugindo do sol. Aí vem a sociedade e fala, oh, cuidado aí. Nós temos que tomar cuidado, porque senão o câncer de pele aparece mais frequentemente. Não há dúvida disso. O doutor Alexandre falou sobre os raios UVB, quer dizer, os raios ultravioleta B. Esses raios, eles acabam lesando, alterando o DNA da célula e na sua replicação ele pode sair uma célula anormal em decorrência da combinação errada, né? Dos elementos que compõem o DNA. E aí você acaba tendo câncer. O raio solar é fundamental para a vida no planeta. Não há dúvida disso. Mas tudo que é fundamental também, se for em exagero, dá problema. Doutor Alexandre, o que a sociedade tem enfatizado em relação ao sol para se evitar? O que deve ser feito, de uma maneira geral, assim, para o nosso telespectador, para evitar o problema? A nossa grande preocupação, como é um dos tumores mais comuns na face da Terra, no Brasil também, né? Diga-se de passagem, é o tumor mais comum. A gente, geralmente, porém, o câncer de pele, 80% dos cânceres de pele é carcinoma basocelular e que tem o câncer que, geralmente, a gente, quando nós descobrimos, numa fase inicial, nós conseguimos fazer um tratamento com praticamente 100% de cura. A gente tenta orientar, né? Alguns cuidados, por exemplo, evitar o sol das 10 às 16 horas, evitar, por exemplo, ficar sempre procurando locais de cobertura, usar chapéu, proteção, usar filtro solar com FPS acima de 30, né? E reaplicação desses filtros solares. É importante, né? Apesar do câncer de uma base celular não ser um câncer letal, né? E, graças a Deus, a gente observa que o câncer mais letal é o que é o menos comum, que é o melanoma, ele, porém, pode aparecer também, né? Claro que existem as questões genéticas, né? A questão genética, a tendência genética de desenvolvimento de melanoma, né? Porém, a exposição solar também faz parte da fisiopatogenia do melanoma, que é o câncer que mais mata, né? Mais letal. Porém, ele é menos, graças a Deus, ele é menos comum, né? Então, assim, a questão é, você se expor, mas se expor com cuidado, né? Tomando alguns cuidados, evitando o sol, o sol pior, que é o sol das 10 às 16, né? E, quando for se expor, é uma exposição mais controlada, né? Geralmente em áreas que geralmente não acometem, né? O câncer de pele, palma da mão, planta dos pés. E quando a vitamina D, que é o grande questionamento, ela, mesmo assim, fazendo todas essas colocações, né? Todas essas orientações, ela está, existe uma deficiência, aí tem que fazer uma reposição oral, né? Essa colocação é muito importante, né? Nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco e o senhor comentou sobre a questão do melanoma, né? A gente, eu tenho verdadeiro pavor do melanoma, porque é um tumor disfarçado, traiçoeiro, às vezes você pega o indivíduo já com metástase e você não acha lesão, você tem que procurar embaixo da unha, atrás da orelha, então um lugar que normalmente não chama muita atenção. Mas nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo bloco, sobre a importância da prevenção em relação aos raios e a etiologia, ou seja, a causa do melanoma. Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso segundo bloco e hoje conversando sobre se exponha, mas não se queime. É isso, doutor? Sim. É a sugestão da sociedade para que nós não tenhamos problemas com o sol. No bloco anterior nós terminamos falando sobre o melanoma e eu disse que eu tenho verdadeiro pavor do melanoma, porque como médico, inclusive, eu vi alguns casos de melanoma, a gente fez o diagnóstico, mas já com metástase pulmonar, pericardite, derramo pericardite, enfim, e mostra a agressividade do tumor. E quando a gente fala em exposição ao sol e as pessoas que compreendem um pouco melhor sobre a questão do câncer de pele, elas pensam basicamente no melanoma. E eu queria perguntar para o senhor, o melanoma tem relação direta com raios solares ou não? Com relação ao melanoma e raios solares, nós sabemos que o que está provado é que aquele sol agudo, o paciente que vai para o sol e pega aquele sol agudo, que se exponha e fica vermelho igual um pimentão, ele tem uma grande chance de desenvolver melanoma futuramente. Existe a história familiar, que é importante, paciente que geralmente tem tendência, isso para todos os cânceres de pele, mas principalmente para o melanoma, pele clara, são os caucasianos, no Brasil geralmente são os sulistas, que a gente vê muitos casos de melanoma, e que tem múltiplos nervos, geralmente mais de 100 nervos, é um parâmetro, é um fator preditivo para desenvolvimento de melanoma. Explica para o nosso telespectador, o que é nervos? Nervos são as pintas, as pintas que aparecem, as pintas escuras, que podem ser no mesmo nível da pele, algumas vezes mais saltadinhas. O paciente que tem múltiplas pintas, ele gera mais de 100 pintas, ele tem uma chance de maior desenvolvimento de melanoma. E se ele tem mais de 100 nervos, associado a uma história familiar de parente que teve melanoma, ou história pessoal de melanoma, esse paciente tem que ficar sob vigilância. Às vezes exames dermatológicos a cada seis meses. Periódicos. Hoje, claro que existe o exame clínico, de visualização, ABCD, avaliação da simetria, das bordas, da cor, do diâmetro da lesão, das pintas. E também a avaliação através de alguns instrumentos que nós temos no consultório, que é a dermatoscopia, que é o nosso estetoscópio. O dermatoscópio é o estetoscópio do dermatologista. Então, nós aumentamos a visualização da lesão mais ou menos 20 vezes e a gente consegue detectar naquelas lesões que tem o ABCD alterado, a gente consegue visualizar algumas características que sugerem e a gente vai fazer um diagnóstico, às vezes, mais precoce e aumentar a curaça do diagnóstico através desse método. Existem outros, pacientes que têm múltiplos nervos, mais de 200 pintas, nervos é a mesma coisa que pintas, e a gente tem alguns dispositivos de software, que nós fotografamos e vamos armazenando essas fotografias e vamos avaliando de seis em seis meses, avaliando esses pacientes que têm uma história familiar, uma história pregressa de melanoma ou uma história de exposição aguda ao sol. Bom, doutor Alexandre, o nosso telespectador certamente deve estar questionando a questão do nervos, aquelas pintas que o doutor Alexandre já explicou muito bem. A exposição ao sol é para que não haja degeneração dessas situações, ou seja, a facilitação do aparecimento do melanoma. Agora, a pergunta que talvez esteja sendo colocada por muitos que estão ouvindo, doutor, se eu tenho uma lesão de nascença, que são os nervos, e que isso pode, na presença do sol, ou mesmo dos raios, que a gente não consegue filtrar todos, transformar-se numa lesão maligna, não seria prático retirar esses nervos? Então, é muito discutido. 20 a 30% dos melanomas, eles são derivados dos nervos. 20 a 30%? 80%. 80%, 70% ou 80%, eles aparecem em pele que não existiam pinta anterior. Indivíduo que não tem nervo, pode ter. Pode ter. Então, assim, é claro que o nervo é um fator preditivo, positivo, para desenvolvimento de melanoma. Porém, é claro que a gente vai levar em consideração a história familiar, né? O familiar, a história pessoal anterior de melanoma. Porém, na maioria das vezes, os melanomas, eles aparecem de novo. Aparecem em pele onde não existia nervo, nenhuma lesão. Eu sei. Porém, em 20 a 30% aparece de nervo prévio. Isso pode acontecer. Então, por isso que a avaliação dermatológica, através da dermatoscopia, que todo dermatologista tem dentro do consultório dermatológico, e também através desses programas de software, que nós chamamos de mapeamento corporal e dermatoscopia digital, nós conseguimos fazer um diagnóstico mais precoce e a gente fala, não, esse está diferente. Esse tem algumas características que favorecem a retirada. Esse não. Esse tem um padrão benigno. Esse é um termo interessante. Mas eu gostaria de colocar, nós estamos chegando ao fim do segundo bloco, e eu gostaria de colocar uma questão aqui que também é muito comum. Infelizmente, não é câncer. É aquela dermatite ou dermatose actínica, que geralmente aparece no idoso. O indivíduo chega no consultório e fala, Doutor, minha pele está ficando manchada, está ficando com mancha vermelha. A preocupação é a púrpura senil, de alguma lei a geral, mas não raro tem associação. E no segundo, no terceiro bloco, eu gostaria de conversar com o senhor sobre isso, porque também nós estamos vivendo uma epidemia de hipovitaminose D. Essas duas situações, a dermatose actínica e a hipovitaminose D. Como proceder nessas situações diante da orientação da sociedade de dermatologia? Não saia daí, nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso terceiro bloco, e hoje falando sobre se exponha, mas não se queime. É uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutor Alexandre Moretti é o nosso entrevistado hoje. Hoje ele é presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional Mato Grosso do Sul. E no segundo bloco, nós terminamos falando sobre a questão do melanoma. O doutor Alexandre explicou muito bem a questão do melanoma, a tendência que existe nos nervos, e mostrou também que, mesmo que você não tenha nervos, você também corre risco na dependência genética de ter problema. E finalizamos comentando sobre a questão da dermatite ou dermatose. E no intervalo aqui, ele me chamou a atenção para o fato do termo correto ser seratose ou queratose actínica. Isso por causa do espessamento da camada, a parte mais externa, que acaba engrossando muito quando você expõe muito ao sol, vento e outras situações. E que isso geralmente acontece com as pessoas de mais idade. E também comentamos sobre a questão da vitamina D. Como lidar com essa questão da seratose, doutor Alexandre? A seratose actínica é uma lesão pré-maligna. Não é um câncer. Na verdade, é uma alteração. E é causada pelo sol. É causada pelo sol. A exposição solar, continuada, frequente. O sol que o paciente teve contato 10, 20, 30 anos atrás, vai ter reflexo no envelhecimento desse paciente. Principalmente em áreas expostas. Então, a queratose actínica é uma lesão pré-maligna. Como existem outras lesões pré-malignas também. Mas ela é a clássica. Geralmente, a mais comum das lesões pré-malignas, ela apresenta-se como uma lesão avermelhada e tem um aspecto áspero. Parece uma lixa na pele. Avermelhada, a base é avermelhada, o aspecto é lixento. Geralmente, em áreas... Mesmo que não esteja tomando sol, ela fica vermelha. Mas ela fica mais vermelha quando está exposta ao sol. Geralmente, ela é vermelha. Uma dica para fazer o diagnóstico é uma lesão avermelhada que tem uma crosta, é um aspecto áspero, lixento. Mas ela é seca. Diferente da queratose seborreica, que é uma lesão mais escurecida, normalmente, mas é mais graxento. Mas tem um aspecto de lixa também. De lixa, áspera, mas é mais gordurosa. Por isso que é seborreica. É uma lesão pré-maligna, na maioria das vezes, para carcinoma espinocelular. Então, o câncer é uma lesão que pode se transformar em um carcinoma espinocelular, que é o segundo tipo de câncer de pele mais comum. Porém, o que mais dá metástase, comparado com o baldo celular, principalmente o local. Invasão local dos tecidos, invasão linfática e hematogênica também pode ocorrer, dependendo da gravidade do espinocelular. Então, nós temos que tratar essas lesões. E existe tratamentos através de tópicos, de medicamentos. A gente tem a famosa, o 5-floracil tópico. Existem derivados da vitamina A, que nós poderíamos utilizar. Métodos físicos, como eletrocauterização, queimar as lesões através do calor e do frio, através da crioterapia, ou criocirurgia. Também são possíveis tratamentos para queratose actínica. Nós estávamos conversando, o doutor Alexandre me pediu para que a gente não esquecesse da campanha. Eu falei que nós íamos falar sobre a vitamina D. Nós vamos falar da campanha. E, no fim, nós falamos da vitamina D. O que a sociedade propõe, doutor Alexandre, nessa campanha? Ela começa quando? A campanha, na verdade, ela começa no início de dezembro. O 2 de dezembro é a data que nós estipulamos para fazer atendimento à população. Onde nós vamos fazer consultas médicas, os dermatologistas do Estado, quer dizer, do Brasil todo, todos os locais onde tem serviços credenciados pela SBD, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Existem vários postos e aqui em Campo Grande o atendimento será realizado no Hospital Universitário, no Ambulatório de Dermatologia do Hospital Universitário. Geralmente é uma grande campanha, onde nós temos mais de mil atendimentos de pacientes que procuram ajuda, né? Às vezes não é câncer de pele, mas o paciente, ele não sabe, não tem a dúvida, né? Tem uma dúvida, vai lá. Vai lá e a gente orienta, né? O que deve ser feito. Quando é câncer de pele, se tiver condições, a gente já encaminha para a cirurgia no mesmo dia, né? Se há lesões pré-malignas, nós fazemos a criocirurgia, né? Que congela as lesões de queratose actínica. E quando é cirurgias mais avançadas, nós agendamos o mais rápido possível, mas também nós disponibilizamos de centro cirúrgico, para aquelas cirurgias onde precisa de retalho, enxerto, né? Cirurgias mais trabalhosas. Além desse aspecto, a campanha também visa prevenção, né? Prevenir quanto câncer de pele, né? O que o paciente deve fazer, né? Principalmente naqueles que tem mais predisposição. Os pacientes de pele clara, olhos claros, cabelos loiros, né? Os pacientes que... Pouca melanina, então tem que tomar cuidado. Com certeza. Esses pacientes mais caucasianos, nós temos que ficar de olho nesses pacientes. O doutor Alexandre é professor na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, da área de Dermatologia, né? E ele está aqui promovendo na Regional Mato Grosso do Sul, essa campanha da sociedade brasileira. E ele está dizendo aqui que no dia 2, que é sábado, mesmo sendo sábado, vai estar aberto o ambulatório. É, o ambulatório... Vai ter gente recebendo e se você que tem dificuldade, uma lesão de pele que você não sabe, você está desafiado a procurar o ambulatório lá no Hospital Universitário, no dia 2, a partir das 8 horas? A partir das 9, a campanha é realizada das 9 da manhã até as 15 horas da tarde. É o período de atendimento. Isso a nível Brasil, né? Todo o Brasil vai estar mobilizado para esse objetivo, fazer diagnóstico precoce de câncer de pele. Então, se você tem uma lesão, é uma lesão, um caroço que sangra com facilidade, que coça, né? Que não está sarando, já passou várias pomadas. Já passou várias pomadas, com certeza. E que tem um aspecto brilhoso, brilha como uma pérola, né? Tem vasos, ucera, tem geralmente ucera, o câncer de pele sangra com muita facilidade, né? Então tem a tendência a formar uma ferida. Ou que tem uma pinta que está, um aspecto irregular, crescendo, tem mais de 6 milímetros, né? Diversas cores ao mesmo tempo, né? Tem que procurar o hospital universitário nesse período, no dia 2, das 9 até as 15 horas, a gente vai estar fazendo esse atendimento. Muito bom. Isso é de utilidade pública? Você está desafiado? Se você não tem problema, mas alguém tem, vizinho, conhecido, parente, você já está convocado a convidar essas pessoas a procurarem o Ambulatório de Dermatologia, no dia 2, a partir das 9 horas, até as 15 horas, ou seja, 3 da tarde. Doutor Alexandre, nós vamos conversar sobre a vitamina D numa outra oportunidade. Ah, não, claro. Nós chegamos ao fim de mais um programa, Mais Saúde, e quero agradecer a sua gentileza em atender o nosso convite, e vir aqui esclarecer a população sobre esse tema muito importante. Eu que agradeço, doutor Luiz Ovando, isso é um tema fundamental, porque a gente, um melanoma que nós fazemos o diagnóstico, Precoce, né? Precoce, a gente consegue, às vezes o paciente não tem noção, porque tem um melanoma, e a gente consegue salvar essa vida. Sem dúvida, isso é muito importante. Doutor Alexandre, muito obrigado. E você, continue prestigiando o nosso programa. Muito obrigado também. E você, continue prestigiando o nosso programa. E você, continue prestigiando o nosso programa.